A voa, 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 urugu, a voa, voa sem se pré-ocupar A equipe eram 10 pessoas, foram 10 pessoas, tá entendendo? Equipe, equipamento, piloto, assistente, tudo. Era tão pouco dinheiro que eu cheguei de lá de carro, de São Paulo, porque não tinha dinheiro pra passagem. O diretor, o assistente, foram de carro. Foram de carro, foram de carro. Como é que tinha um nome aquele Guadjuvante que ganhou o prêmio Gramado também? Orlando Vieira. Marcha, soldado, cabeça de capão. Marcha, soldado, cabeça de barão. Marcha, soldado, cabeça de papelão. Eita, filha!